Pinguim de vinho. Pinguim de vinho? É, pouquinho. O interessante seria tomar uma água. A sua avó também vai tomar um pouquinho. Toma um pouco também, né? Não, não. Tô com tontura. Tá bom, eu tomo. Pode guardar lá. Pode guardar lá. Deixa ver a água. Tomou tudo? Tomei nada não, rapaz. Não. Ó. Cerveja e vinho, cê lembra bem de tomar. É, de que hora que tomei essa cervejinha, rapaz?